E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Finalmente alguém está propondo que os utilitários, as picapes, caminhonetes, tenham também isenção. Saiba de tudo após a vinheta. A deputada federal Lisiane Baier, do Rio Grande do Sul, está propondo um projeto de lei. Ainda não tem número, mas ela vai propor um projeto de lei que estenda o benefício da isenção de impostos, a isenção de IPI, no caso, que é regido pela lei 8.989, seja estendido para picapes, caminhonetes, utilitários. Hoje, a lei 8.989, eu fiz um vídeo sobre isso há pouco tempo, se você não viu, clica aqui no card ou na descrição, falando sobre essa questão de que não podemos comprar picape, caminhonete, veículos utilitários com isenção de IPI. A justificativa deles é que são carros para trabalho, é esse com medo do pessoal querer comprar o carro para trabalho, com isenção, usar o deficiente para comprar. Mas nós já vimos aqui várias vezes que o que precisa é uma fiscalização e uma legislação mais justa. Para mim, é o que falta para arredondar as leis de isenção de impostos. Dá para acrescentar muitas coisas, eu tenho muitas ideias boas. A questão de carros elétricos precisa ser, literalmente, hoje pode ser comprado carro com isenção elétrico, híbrido, mas nós não temos nenhum ofertado no mercado nacional. Para mim, hoje, o maior problema é as montadoras ficarem nessa gracinha aí de oferecer com isenção somente os carros que elas querem. Devia ter algum tipo de obrigação para que as montadoras ofertem toda a gama de veículos abaixo do limite de isenção. Então, por que não é assim? Eu não consigo entender porque eles dão os argumentos mercadológicos deles. A montadora fala que, por exemplo, não bota o pulso com isenção de ICMS porque o prazo para entrega dele é 120 dias e até lá ele vai passar de 100 mil reais. Mas não devia ser assim. A gente devia poder comprar, ter prioridade na entrega do carro e garantir que a gente tenha no valor comprado, no valor da data de fechar o negócio. Por que tem que ser dessa forma? Por que para deficiente não é diferente, já que a gente tem essa prerrogativa? Enfim, esse projeto da deputada Lysiane Baier é muito interessante, porque hoje o que a norma fala? Que o veículo tem que ter até 2 mil centímetros cubos, se é até 2.0 o motor, e no mínimo 4 portas. E a maior parte aí, se bem que hoje, né, esses utilitários todos têm 4 portas. Mesmo assim, eles não podem ser comprados, porque não são veículos de passeio. Hoje tem esse termo, veículo de passeio. Deveria ser mais abrangente. Tanto que eu já testei aqui no canal várias Fiat Toro. A Toro é um carro excelente para a pessoa com deficiência. Excelente. E se a pessoa com deficiência precisar usar para trabalhar, por que não? Por que a pessoa com deficiência não pode ter um sítio, por exemplo, morar numa zona rural, e ter um carro com tração, com caçamba, que ajude no seu sustento familiar? Por que não? Não devia ser proibido. Então, a justificativa da deputada é justamente essa, né, que o veículo para PCD tem um custo elevado, né, as adaptações têm que ser feitas, né, por isso tem os descontos. E os veículos adaptados são mais importantes para garantir liberdade de autonomia. Ela justificou, né, por isso é importante estender o benefício automóveis que possibilitem seu sustento. É de imensa relevância. O argumento principal é que as picapes, as caminhonetes aí, podem auxiliar no sustento de pessoas com deficiência, e por isso deveria ser estendido. Com certeza, por que não? Por que excluir picapes? Até mesmo, como eu já mostrei nos meus vídeos, até cadeirantes podem se beneficiar de uma picape, né. O problema da picape é que ela é alta, mas quem não tem dificuldade para transferir para um carro mais alto, com certeza se beneficiaria de uma picape. Eu mesmo compraria uma Toro, sem sombra de dúvida. Um carro que eu gostei muito de testar, com porta-malas enorme, cabe a cadeira, cabe mala, cabe bicicleta de criança. Então, a gente tem família, a gente tem todo um contexto em volta da gente. Deveríamos, sim, ter direito à isenção de um picapes utilitário. Espero que esse projeto vá pra frente. É o tipo de projeto que eu proporia se eu estivesse lá. Uma das minhas ideias é essa, que estenda para utilitários. Eu acho fundamental. Eu espero que isso vá pra frente. Quem sabe aí, ano que vem, eu ajude a defender esse projeto, né. E até melhorar, quem sabe. Enfim, parabeniza aí a deputada federal. É tão raro a gente ver deputados preocupados, de fato, com o bem-estar e com a qualidade de vida de pessoas com deficiência. que a gente tem mesmo que celebrar e parabenizar os deputados que têm este tipo de iniciativa. Então, parabéns pra deputada. Espero que o projeto dela vá pra frente e seja aprovado aí nas comissões e na Câmara. Beleza? Então é isso, pessoal. Se tiver mais informações sobre este projeto de lei, assim que tiver definido alguma coisa, eu trago pra vocês também. Mas vamos, de cara, já apoiar. Isso daí é muito importante. Eu vou deixar na descrição o link pra página que eu recebi a notícia, a página do partido que a deputada é, que é o Republicanos. Então, pra vocês verem aí que tem gente, apesar de pouquíssimas pessoas, tem gente preocupada, sim, com o bem-estar da pessoa com deficiência. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de dar o like pra apoiar o nosso trabalho. e a gente se vê no próximo vídeo.